Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Do canal Games Imperdíveis Vamos que vamos então pra Fishing Clash aqui em nosso canal Pela primeira vez é um jogo de simulação de pesca né cara, bem legal Então a gente vai tentar aqui né cara, trazer uma série desse game que a gente curtiu bastante A dinâmica desse game, a ideia desse game, o que ele traz pra gente né cara Bem legal essa dinâmica de pesca, é um jogo de simulação Vamos lá conferir Aí tem os termos, vamos ver como é que tá aqui a situação Então o primeiro dia de resgate aqui a gente vai conseguir clunitar 20 pérolas né cara Pérolas deve ser a moeda do jogo, digamos assim, pra comprar itens né Então a gente já chega no login, já vem aqui com oferta né É aquilo né cara, a gente só compra itens dentro de algum jogo Se esse jogo dá algum retorno pro canal, se der alguma audiência, se der visualizações O pessoal apoiar, aí a gente investe né cara, é um investimento, querendo ou não Então tá ali ó Temos aqui então, tem como turbinar a vara ali né, que é pra gente pescar provavelmente Peixes mais, mais evoluídos digamos assim, você não tem pérola o suficiente Vamos usar essa daqui então Deixa eu ver se a gente consegue deixar aí melhor a vara de pesca Acho que não dá mais não, tem que esperar Tem que ganhar mais, acho que é mais XP ou moeda, enfim Então a gente tem ali a primeira oportunidade de pesca né cara Que a gente vai pescar na costa da Flórida É Flórida meus amigos Esse jogo é Flórida Vamos ver aqui ó Acho que tem um item pra abrir, vamos aqui abrir os itens Ó, então a gente ganhou esse peixe, não sei, o que peixe é aquele Quem souber deixe nos comentários qual o nome daquele peixe ali E a gente conseguiu aqui, provavelmente uma nova isca pra pescar Tentar pescar o sargo de dentes, olha só cara Esse jogo, ele te mostra várias espécies de peixes né cara Muito legal, a gente vai agora pescar Então a ideia desse vídeo é fazer uma gameplay de amostra Do jogo Fishing Clash né cara Que esses dias aí estava sendo bem cotado É, as pessoas estão pesquisando bastante Então a gente queria trazer um pouco dessa gameplay Vai que alguém apoia esse game no nosso canal Vai que a comunidade do Fishing Clash vem pro canal E pede mais vídeos Então é isso aí, só vai depender de vocês Vamos lá fazer a nossa peça Então a gente vai lançar aqui pessoal Já lançou na verdade Vamos tentar fisgar A gente tá fisgando ali galera Eu não sei muito bem o que tem que fazer cara Até agora eu não entendi Eu acho que tem que Tem que deixar no meio ali ó Pra ir dando dano no peixe Deixa eu ver ali ó Quanto mais Quanto mais deixar no meio ali mais dá dano Tá vendo? Tem que deixar mais ou menos no meio ali pra combar E pegamos um belo de um peixe Tubarão Tubarão curioso Olha só realmente Ele ficou curioso demais Que é tanto ele caiu na armadilha da pesca ali Então tá aí um novo peixe Vamos estar resgatando E vamos ver como é que é essa brincadeira Então tá aí a costa da Flórida A gente tá pescando lá Pescando na costa da Flórida A gente pode pescar novamente Deixa eu ver como é que tá o equipamento aqui ó Não sei se tem como turbinar Aprimorar a vara Acho que ainda não é possível aprimorar a vara A vara de pesca Vamos ver o que mais tem Sortear Tem como sortear alguma coisa Deixa eu ver se é possível sortear Um peixe vermelho É peixe leão vermelho Não sei o que significa esse negócio de sorteio aí Mas beleza Então esse jogo é bem interessante pessoal Aqui não sei se é recompensa É como se fosse um passe de batalha né Que é provavelmente Até dentro desse jogo tem até torneio pessoal Tem torneio e tudo mais Esse jogo aqui é bem interessante Vocês podem ver que daqui a 20 horas Vai ter um campeonato Novo campeonato com novos peixes Todos os dias É pra participar pesca e peixes da lista Prêmios para os melhores participantes Ganhar prêmios Concorre com outros jogadores Pesca todos os peixes da lista E quanto maior peixe Mais pontos você ganha E a gente tá aqui né Lá pra baixo com 0 pontos Mas é bem interessante cara Ter um jogo assim Que não é muito conhecido Eu mesmo não conheci esse jogo Não vi ninguém nunca gravar esse game E ele ser tão popular A ponto de ter torneio Campeonato Recompensa Mas É isso pessoal Que tem aqui né Lucky Luris Tem muita coisa cara Tem muita coisa pra fazer Aqui é um jogo bem divertido Vamos sortear um treco aqui Nem sei o que é E esse Isca antiga Ah A gente deve usar essa isca Então ali ó Equipar então a isca comum né Da cioba Cioba é um peixe né Deixa nos comentários aí É que a gente tá pronto Pra jogar né cara Tá pronto aqui pra jogar isca Eu acho que é Vamos ver aqui Usando essa isca Eu acho que tem que deixar Só que não meia aqui ó Ah tem que deixar ele ir puxando Ele dá mais dano eu acho Então tá aí Boas vindas a Flórida Uma cioba né Cioba Deve ser o nome desse peixe aí Vamos estar resgatando Não sei se tem alguma coisa A ver com o torneio Mas é isso É Vou sair cara Por enquanto eu vou sair Aqui eu acho que ganha algum item Mas é isso galera E vamos ficando por aqui Tá resgatando esses itens aqui Que a gente descobriu Essas recompensas E se vocês quiserem uma série Já sabe né cara Deixa aquele like maroto Nesse vídeo Inscreva-se no nosso canal Se você quiser uma série Esse vídeo precisa bater Pelo menos é umas 130 vídeos de Sony 120 vídeos de Sony Até 100 views cara Em menos de uma semana A gente traz o jogo de novo A gente vai acompanhando a relevância dele Se a gente ver que ele tá dando relevância ao canal Então a gente nem desinstala A gente deixa o jogo ali E a gente volta a gravar Uma outra oportunidade Então vai depender do seu apoio Do seu compartilhamento Compartilha com seus amigos E da comunidade do Fishing Clash Apoiar esse vídeo também Vem aqui apoiar O Games Imperdíveis Então até o próximo vídeo Até a próxima aventura Aqui do canal Games Imperdíveis Comenta aí embaixo Se vocês já conheceram Esse game Ou se vocês conhecem Algum desses peixes aí Que apareceram Na tela pessoal E até o próximo vídeo Galera Ô Felipe Pegar um peixe Ainda pra você tirar ele Poco esse aqui é grande Ai que burro Dá zero pra ele Poco esse aqui é grande